Boa tarde aí galera, hoje eu venho gravar um vídeo pra vocês aí do Gol G5, eu vou ensinar vocês aí como desmontar o forro de porta, são poucos parafusos, eu vou fazer uma manutenção nele e aí eu vou desmontar, aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês tiram o forro de porta, esse daqui tá até faltando uns parafusos, mas eu vou mostrar e explicar como que tira aqui ó, aqui vai um parafuso torque aqui outro, aqui debaixo do puxador vai dois, total são quatro e um aqui no puxadorzinho aqui ó, vai mais uns cinco, só somente esses parafusos, o resto são trava, eu vou mostrar um andamento aí desmontando aí aqui tá com um parafuso Phillips, que alguém colocou, mas na verdade usa, se eu não me engano, é torque T15, o número da torque aí galera, você pega aqui ó, as travas geralmente é duro, quando nunca foi desmontado, então você enfia uma espátula aqui embaixo, aqui ó, tirou os parafusos, aqui uma espátula, alguém com a mão assim, vem puxando as travas aqui lateralmente aqui ó, porque tem umas travas e se o carro tiver vidro elétrico ó, tem um puxadorzinho aqui, você tem que soltar ó, puxador simples soltar, só tem uma argolinha, travinha travinha aqui, você tira a travinha e puxadorzinho aí ó, como o carro tem vidro elétrico é fácil tirar o fio do botão ó, você vai apertar aqui ó, tem uma perna aqui ó, você vai apertar aqui ó, a parte de trás, você aperta, você vai apertar aqui ó, você vai apertar aqui ó, aperta e puxa que sai, o vermelho mesma coisa, mesma coisa, você vai apertar aqui e puxar, então para desmontar o forro de porta é basicamente só isso daí, não tem muito segredo não, eu desmontei rápido porque tá faltando os parafusos, esse carro foi batido, o que que eu vou tá fazendo? eu vou tá substituindo, como esse carro foi batido, o módulo de vidro queimou e o módulo original é caro, e o chicote tá tudo cortado aqui ó, não sei se tá dando pra ver aí, o chicote tá tudo cortado, deixa eu ver se tá dando igual fora de ser, esse carro foi batido, então o chicote tá tudo cortado, porque a porta foi trocada, ele comprar uma porta já vai com os vidros elétricos, o que que eu vou fazer aí? o módulo tá queimado, eu vou substituir o chicote, tem um completo, o kitzinho, o kitzinho aqui na loja tem, ou se não, você compra aí na internet, é, e a centralina, essa centralina já é sensorizada, se o carro tiver um alarme, eu consigo ligar no alarme, já sobe no alarme, ou desce no alarme também, se tiver a opção auxiliar, então é isso aí galera, o que eu vou fazer é isso, eu vou gravar o próximo vídeo aí, como é feito a substituição, eu já posto pra vocês, beleza? Obrigado aí, quem puder aí dá um like, se inscreva no canal aí, muito obrigado!